Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande impacto espiritual. Um momento de um novo avivamento, pois o dia de hoje foi um dia exaustivo, um dia de grandes batalhas, adversidades, ofensas, também lutas com vitórias. O Senhor nos garantiu a vitória por mais um dia. Devemos nos conectar e recarregar as nossas baterias espirituais agora, na oração das 18 horas. Hoje, 10 de novembro, terça-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 123, versículo 2. E a palavra diz, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Sim, quando a sua vida está caindo aos pedaços, não é bom depositar a confiança em coisas passageiras e arriscadas, que podem desiludir os recursos dessa vida, quer pessoas, oportunidades ou dinheiro, podem ajudar, mas não são totalmente confiáveis, nem resolverão os seus problemas. Preste atenção. Na verdade, se não for Deus, o seu ajudador, você provavelmente irá viver condicionado pelo que os seus olhos lhe dizem. Olhar para as circunstâncias da vida pode lhe causar medo, dúvida ou desespero. Você precisa estar focado na pessoa certa. Jesus Em Hebreus 12, versículo 2, a palavra diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Só quando os olhos estiverem nele, a sua vida fará sentido e você caminhará na direção certa. Amém? E nesta noite trago seis conselhos, seis dicas, seis verdades para a sua vida. Olhe para Jesus hoje, agora, neste exato momento. Pare tudo, preste atenção. Primeiro, olhe e apresente ao Senhor as suas necessidades. Ele está presente e lhe ajuda. Segundo, pode parecer que não, mas Deus está no controle de tudo. Segundo, esteja atento no Senhor e aguarde pelo seu favor. Terceiro, leia, medite e estude a Bíblia com dedicação. Através dela, você conseguirá enxergar a Deus mais nitidamente. Ei, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a acompanhar o nosso trabalho diário, desde o café da manhã com Deus. Versículo do dia, leitura da Bíblia em ordem cronológica, devocional para mulheres. A leitura da Bíblia, já falei, né, perdão. A oração das 18 horas, o momento de fé. Campanhas de orações, o devocional da meia-noite. Temos reflexões da Bíblia. Olha, é um acervo de instruções e meditações na palavra de Deus. Quarto, os dois versículos de hoje falam de um Deus em quem podemos confiar. Leia também o livro de Salmos 121. Reflita e escreva o que você compreende dessas leituras. Quinto, olhar para Deus significa focar, dar atenção, confiar, ter a visão atenta nele. Leve a sério a sua caminhada com Cristo. Sexto e último, não se fie no que os olhos estão lhe mostrando, a menos que eles estejam postos em Deus. Amém? Agora lhe convido para um momento mais importante. Veste os seus olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Neste exato momento vamos nos conectar ao Espírito do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, abra os meus olhos do meu coração para que eu veja o Seu agir em minha vida. Jesus, ensina-me a olhar com confiança, fé e amor para Ti. Ajuda-me a não me desesperar com as circunstâncias, nem confiar em coisas erradas, Pai. Eu creio que o meu socorro vem do Senhor, isso eu tenho a plena certeza. Que as Suas misericórdias se renovam sobre nós neste dia e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus, amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe agora esta reflexão e esta oração. Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus.